Vamos mostrar nosso novo vizinho? Cadê ele lá? Tadinho, não mate! Fica quieta só. Johnny. Ui, meu Deus, nós estamos muito bravos. Nós estamos bravos porque tem um au-au novo ali, ó. Tão bonito. Ele fica na chuva ali, Johnny. Tadinho. Ih, eu estou bravo. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Vem, vamos fechar. Vem, Johnny, vamos fechar. Mamãe vai fechar já. Vamos roubar!